Olá, seja bem-vindo ao curso básico de Power BI aqui no Planilheiros. Eu sou o Rui. Eu sou o Garcia e a gente está aqui para levar você que nunca ouviu falar de Power BI ou que nunca trabalhou com nenhuma ferramenta de Business Intelligence, a gente vai levar você desde o início, desde como instalar o Power BI, falar sobre o que é o Power BI, como trabalhar basicamente com ele, até a criação do seu primeiro relatório. É isso que você vai aprender aqui nesse curso básico de Power BI. Exatamente. A intenção é dar um overview sobre a ferramenta. Se você já conhece alguma coisa ou ainda nem conhece a ferramenta, você está no lugar certo. As pessoas se perguntam, Rui, mas olha só, o que eu tenho que saber para saber Power BI? Bom, se você ainda trabalha com o que você é hoje na sua empresa, já é um grande ganho. Mas mesmo se você não trabalha, você ainda consegue trabalhar aqui bem. Então assim, você precisa de força de vontade, porque nada vem de graça e não existe milagre. Então você vai ter que realmente parar e estudar. Mas olha, a ferramenta é tão legal, tão fácil, intuitiva, que assim, se torna, depois, é o que a gente costuma brincar, né? Isso aqui se torna uma cachaça. Você vai querer fazer painel para tudo, controlar tudo, ok, pessoal? Então assim, é muito legal. Esse é um curso realmente básico de Power BI e espero que vocês gostem. Depois deixa o feedback para a gente no último vídeo lá desse curso. A gente vai ter uma sequência de vídeos para saber se isso aqui, no teu dia a dia, vai realmente te ajudar. Porque com certeza, no meu Edu Garcia, ajudou e ajuda ainda em muito. E a gente impacta muitas pessoas nisso também, né? A gente tem vários depoimentos de pessoas que mudaram a vida completamente, conseguiram empregos legais, que estão hoje indo para fora do país por conta do Power BI e o trabalho que a gente desenvolveu. Exato. Tem gente aí que até carro zero já ganhou por conta dos painéis, dos controles, que realmente está revolucionando a forma das empresas e das pessoas fazerem gestão. Bom, mas antes da gente iniciar esse papo, eu quero aqui pedir um momento aqui. O Garcia vai abrir o coração dele, né, Garcia? E contar um pouco da história dele, ok? Eu quero que o Garcia conte aqui para vocês, porque a história do Garcia é muito interessante nesse sentido, de como o Power BI surgiu aí na rotina de trabalho dele, ok? Tem bastante tempo isso, né? Você vê, né? Pela quantidade de cabelo, quem trabalha mais tempo aqui. Mas ele vai contar aí para vocês e é uma história super legal. Então, Garcia, por favor, conte para o pessoal. Pessoal, na verdade, antes de falar de como o Power BI entrou na minha vida, eu tenho que falar para vocês que o Power BI nasceu em junho de 2015. Mas eu já conheço o Power BI antes mesmo dele nascer. O Power BI é novo, pessoal. O Power BI aqui é novo. Outras coisas vieram antes. O que você quer dizer com isso? Suplementos Power, entendeu? Então vamos lá. Vamos lá. Lá em 2010, 2011, mais ou menos, eu trabalhava em uma empresa, em um departamento. E esse departamento tinha necessidade, como várias empresas como vocês que estão assistindo também têm, de gerar relatórios. Relatórios estes que vêm dos diversos sistemas da empresa. Então, geralmente, a gente tem acesso a um relatório de um sistema, extrair isso para o Excel, salva, começa a trabalhar esses dados e aí criar nossos gráficos, tabelas dinâmicas e tudo mais. Uma vez que esses relatórios estão preparados, você leva isso para o PowerPoint e faz a apresentação. Era assim que a gente fazia gestão em 2010. Bom, só que um problema começou a acontecer, um problema entre aspas. O volume de dados desse departamento específico foi aumentando de uma maneira exponencial, uma maneira que a gente não conseguia prever. E as ferramentas como as conhecemos, o Excel, por exemplo, começou a apresentar algum tipo de dificuldade de tratar esses dados e de demora para que esses dados fossem atualizados. A gente começa a recorrer, então, para o VBA. Aí você tem que se especializar em uma linguagem de programação, que é o Visual Basic for Applications, que roda dentro do Excel, tentando solucionar esse problema e ainda assim isso não foi solucionado. Até que o meu gestor falou, eu preciso que a gente consiga apresentar esses dados que estão crescendo de uma maneira mais eficiente e que essa atualização não demore tanto tempo. E tá bom. Bom, comecei a estudar e me deparei no fórum gringo com o tal do suplemento power ou suplementos power dentro do Excel. Então eu comecei a entender que desde 2010, na versão ProPlus do Excel, do Office, você já continha três suplementos dentro do Excel. Na verdade, em 2010 tinham dois e em 2013 apareceu mais um, mas esses três suplementos, esse conjunto de suplementos, que são Power Query, Power Pivot e Power View, esses três suplementos começaram a modificar a forma como eu trabalhava. Eu consegui voltar a trabalhar com grandes volumes de dados, como se eu estivesse trabalhando no Excel com pequenos volumes de dados. As coisas ficaram mais transparentes, mais rápidas e automatizadas, porque cada suplemento desse dentro do Excel tem um papel. A gente vai falar disso durante o curso. E, pra minha surpresa, em 2015, junho de 2015, a Microsoft lança o Power BI. O novinho nasceu. E aí, gente, o Power BI nada mais é do que esses três suplementos do Excel. Power Query, Power Pivot, Power View, juntos. Perfeito, Garcia. Esse ganho de produtividade que eu tive com os suplementos primeiro, depois com o Power BI, me geraram uma série de benefícios. Eu consegui uma promoção na empresa, consegui uma posição de destaque, eu consegui criar um canal chamado Planeleiros Brasil, junto com o meu amigo Rui, que é o que vocês consomem em nossos vídeos. Que hoje é a maior comunidade de Power BI do mundo. Exato. Me tornei Most Valuable Professional, MVP da Microsoft. Então, gente, o Power BI abre oportunidades, abriu pra mim, abriu pro Rui, abriu pra uma série de seguidores que a gente tem no nosso canal no YouTube, que nos dão N tipo de depoimento. E eu tenho certeza que, com esse pontapé inicial aqui, você também vai conseguir evoluir na forma como você trabalha com dados. Muito legal essa história, Garcia. Mas, assim, fiquei com uma dúvida. Eu preciso saber programação pra trabalhar com esses suplementos Power, eu com o Power BI? Não, não, gente. Olha, vocês não vão precisar aprender uma linguagem como o VBA, por exemplo. Com o básico, vocês já vão fazer muito. É lógico que quanto mais difícil vai ficando a sua rotina, mais estudo vai requerer de você. É o que o Rui falou. Não tem ganho sem esforço. Exato, exato. Mas, com o básico, vocês já vão ver que já vai mudar bastante a forma como vocês trabalham atualmente. E quanto mais vocês forem precisando de conteúdo, saibam que no nosso canal Planilhas Brasil, vocês vão encontrar aí, como o Rui diz, a maior comunidade de Power BI do mundo. Então, sejam bem-vindos e vamos aí nessa jornada, nesses capítulos do nosso curso básico de Power BI. Pessoal, eu achei muito legal isso e o Garcia contar a história dele, porque ao invés da gente ficar aqui conceituando o Power BI, é mais interessante falar o que o Power BI pode fazer, ok? Então, assim, o que é o Power BI? Ele é uma solução aí, ele é um pacote de ferramentas de análise de dados, que você pode fazer análise de dados com diversos dados aí, diversos formatos. Mas contar essa história é muito mais interessante para você ver no que você pode usar isso, ok? Música 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 Música